O que é a defesa pessoal? Tem como objetivo defender o ataque de um agressor Os movimentos mais usados na defesa pessoal são simples Para os praticantes iniciais Consiga realizar de maneira rápida e objetiva Só uma curiosidade que a defesa pessoal trabalha muito com a rapidez e a objetividade Eles realizam muitos golpes, tanto de contra-ataques como de defesas São as quatro formas que a gente vai falar um pouco hoje Sobre as formas de defesas Defesa contra o soco Defesa contra um tapa Defesa contra um chute E defesa contra o agarramento Só para resumir que essas quatro defesas Contra um soco são vários movimentos Ok? São várias defesas de um soco São várias defesas de um tapa E hoje eu vou citar uma de cada Ok? Nessa modalidade são as técnicas de defesas do bloqueio Ok? São técnicas de contra-ataque São socos e chutes Os principais golpes são em mobilizações e as torções e os empurrões Que eles utilizam mais No judô eles utilizam mais torções e empurrões Ok? No jiu-jitsu eles utilizam mais em mobilizações e torções Algumas técnicas usadas na defesa pessoais São da luta do Aikido Que a gente estudou também sobre isso E do Krav Manga Uma vez são lutas voltadas para alta defesa Ok? A gente vai começar falando um pouco sobre a defesa A primeira delas que é contra o soco Na altura do rosto Exemplifiquei aqui Como acabei de falar São várias defesas Uma delas eu citei o soco no rosto O que são elas? O que é um soco no rosto? Ok? Como você pode evitar um soco no rosto? Você tem que levantar o braço direito para cima Na altura da cabeça O braço deve estar flexionado Totalmente flexionado Ok? Resumindo de novo Levantar o braço direito para cima Na altura da cabeça E o braço deve estar totalmente flexionado Vou mostrar um pouco na imagem Ok? Braço esquerdo totalmente Ok? Lá em cima Para bloquear o soco no rosto E o direito tem que estar flexionado Ok? Para fazer o ataque Aqui nessa imagem a gente vai Estar vendo um pouco sobre Tanto atacar como se defender Ok? Na primeira posição O professor está defendendo O soco E na segunda Ele já vai atacar com o direito Ok? O que é uma defesa Contra um tapa? O que você pode estar executando Na defesa contra o tapa? Utiliza seu braço Como escudo Como um gifo Você só precisa Estender os dedos E dobrar Entendeu? Levemente Os cotovelos Então você deve levantar o antebraço Mais próximo do ombro Do agressor E que está se aproximando Para golpear E bloquear Ok? Resumindo que você Tanto for atacar Como defender Você tem que estar Estar em uma distância Máxima do agressor Ok? Essa daqui é uma técnica De bloqueio de um tapa Uma toção Eles trabalham uma toção Aqui é o Kung Fu Trabalha também a alta defesa Do aluno E aqui ele está fazendo Uma técnica Que é toção Ok? O agressor Deu um soco Ok? E ele foi bloquear Ok? O tapa dele Aí ele está trabalhando Um pouco da toção É o que é uma defesa No chute da barriga Como fazer Para bloquear Um chute Na barriga Como se defender Colocar a mão direita No ombro Esquerdo O braço deve descer Até a altura Do quadril Resumindo Tem que descer Totalmente Seu braço Até a altura Do quadril Onde acaba Os membros Superiores Ok? Começa aí A partir do quadril Esse movimento É realizado De dentro Para fora Vamos ver Mais uma imagem Ok? Está aí uma imagem Defendendo Um chute Na barriga Como falei O braço Tem que estar Até Na medida Do quadril Ok? E o braço Direito Também Tem que estar Na base Ok? Também para defender Algum soco Ou um golpe Dado pelo agressor Mas essa imagem Está trabalhando Mais o chute Na barriga Ok? Aqui já é Do Trabalhando O jiu-jitsu Ok? A defesa Do agarramento Como se defender O que é isso? Parece ser bem simples Se desviciar De um agarramento Pelo punho Mas Levamos em conta Que O atacante Pode estar Muitas vezes Mais alto E mais forte Ok? Mais pesado Muitas das vezes Ficará difícil Reagir Como é isso? Some isso Aquele Seu adversário Pode agarrar Os dois punhos Ok? Ao mesmo tempo Um punho Com duas mãos Você Calmamente Faz o bloqueio Vamos utilizar Outra imagem Para saber Como é Uma das imagens É O agarramento Por trás Ok? Ela está Se defendendo Totalmente Ele O agressor Deixou As mãos livres Ok? Agarrou Só na parte Da cintura E os membros Superiores Quando O agressor Se aproxima Da vítima Para tentar agarrar Os membros Superiores Estão soltos E aí Você consegue Desvencilhar Do agressor Ok? Usando essa técnica A primeira imagem Já Já vê Que ela está Já Na base Correta Ok? É Uma imagem Que a gente Vê Que o agressor Pegou de surpresa A vítima A segunda imagem Ela já Começa a sair Da base Para tentar Reagir Do agressor Já começa A ter Uma Uma Tática Diferente E na terceira imagem Já se desvencilha Do agressor Já derruba O agressor No chão Ok? Utilizando só As partes Superiores As mãos Ok? Vou voltar Aqui um pouco Do início Só para a gente Recapitular Essa aula Ok? Das quatro Defesas Que foi do soco A gente Viu A defesa Do soco A defesa De um tapa E a defesa De um chute E por último A defesa Do agarramento Ok? Uma delas Foi essa A primeira Como se desvencilhar De um soco No rosto Ok? Utilizando essa técnica É uma Curiosidade Que as defesas Pessoais Elas trabalham O judô O jiu-jitsu Ok? É a defesa Contra um tapa Que a gente Viu também Ok? Utiliza As toções Do golpe De um tapa Utiliza mais Essa base Das toções E empurrões Ok? E a defesa Do chute Na barriga Que a gente Viu Também Se desvencilhando Conseguindo bloquear Um chute Do adversário Na barriga Utilizando o braço Esquerdo Ok? E por último A defesa Do agarramento Que utiliza Só os membros Só os membros superiores Entendeu? Só as mãos Para desvencilhar Do agressor Essa utiliza Três imagens Da base Dela A segunda Base Já sai E a terceira E a terceira Já finaliza O agressor Ok? Essa foi a aula De hoje Falando sobre As defesas Pessoais A gente vai Fazer uma atividade Passar uma atividade Na agenda Para vocês Atividade 1 Na página 456 Falando sobre A defesa pessoal Ok? E durante As aulas A gente vai Falar muito Sobre as defesas Pessoais Técnicas Das defesas Pessoais Mas a aula De hoje Foi falando Só sobre As defesas Ok? Boa tarde Até a próxima aula